Buenas! Parece que acordamos do Campeonato Brasileiro, hein? Fala, galera! Tudo bem com vocês? E aí, hein? Como é que vocês estão depois da eliminação da Libertadores? Eu sei que é meio difícil a gente pensar, né? Tá rolando aí o Campeonato Brasileiro, tivemos duas vitórias importantes contra dois cariocas, não era o carioca que a gente queria, né? Mas tivemos duas vitórias importantes, um poder de reação muito importante, né? Muito importante para os nossos objetivos do ano que vem, que é estar na Libertadores de novo, mas, cara, é inevitável não pensar na semifinal da Libertadores. Eu ainda não consegui cicatrizar, confesso para vocês que no jogo contra o Botafogo não fui à Arena, não por falta de tempo. Eu poderia estar lá na Arena, mas eu estava um pouquinho chateada. Eu sinto que eu tenho um relacionamento meio abusivo com o Grêmio, sabe? Aí ele me deixa triste, eu vou lá, outro dia estou lá de novo, enfim... Quis dar um tempo, tá? Quis dar um tempo, não quis ir à Arena no próximo jogo, né? Que é Grenal, estarei lá. Mas eu confesso para vocês que estava magoaria, magoadinha e tal, não quis ir. Mas achei muito importante esses dois jogos contra o Botafogo, né? Em casa e contra o Vasco, uma virada muito, muito significativa. Eu sempre falei muito bem, sempre falei muito sobre o grupo do Grêmio ser cascudo, o grupo do Grêmio ser experiente, né? E que não se abala com resultados difíceis, né? Então, mais do que nunca, nesses dois jogos, provamos que estamos envergonhados com o que aconteceu e temos poder de reação, que é muito importante para um time de futebol. Mas antes de falar da partida de ontem, eu quis gravar, né, esse vídeo depois da partida de ontem porque certamente ia ter alguma coisa pontual que a gente precisasse falar. E, cara, não tem como não falar de Paulo Vítor mais uma vez. Eu até poupei bastante o Paulo Vítor no último vídeo, foquei muito no André, né? Deixei o Paulo Vítor de lado, mas o Paulo Vítor é uma das incomodações dos últimos jogos. Ele anda muito inseguro, a gente não sabe o que acontece com o Paulo Vítor, mas a impressão que eu tenho é que se chutar gol, o Paulo Vítor vai deixar passar. Cara, e isso é muito preocupante porque confiança é tudo para um goleiro, né? Deixa eu tomar uma manguinha aqui. Confiança, cara, é tudo para um goleiro. A tua zaga tem que confiar em ti, entendeu? Ah, claro, não vou dizer aqui que o Grêmio precisa contratar um goleiro para esse ano ainda. Acho muito difícil que isso vá acontecer, acho que nem teria como, né? Jogar no Campeonato Brasileiro, que é a única coisa que nos resta. Mas, cara, eu acho, assim, sinceramente, daqui a pouco vale pensar em dar uma preservada no Paulo Vítor. Porque é nítido que ele está muito sem confiança, é nítido que ele está se atrapalhando. Cara, a jogada de ontem era uma bola defensável, bateu nele e entrou no gol. E a gente tem visto isso, cara, desde os jogos decisivos. Foi assim contra o Palmeiras, foi assim contra o Atlético Paranaense, foi assim contra o Flamengo, né? Principalmente no primeiro jogo, que eu acho que, assim, foi surreal, assim, os gols que foram anulados ali, né? O Paulo Vítor teve participação especial em todos eles, praticamente. Inclusive no gol que valeu, teve participação mais do que especial. Eu não gosto, cara, sinceramente, eu não gosto de criticar jogador, eu não gosto de descer a lenha em jogadores, porque eu sei que os caras têm família, os caras não fazem por mal, estão trabalhando como todo mundo, não gosto de protestos, acho um pavor em ir nas redes sociais de jogador para encher o saco. Mas, cara, críticas a gente precisa apontar. E o Paulo Vítor, ele infelizmente não tem dado o resultado que a gente gostaria. Para ele mesmo, assim, sabe? Para melhor, para ele mesmo, eu acho que ele deveria ser preservado nessa reta final de campeonato brasileiro, porque está muito inseguro. A sensação que a gente tem é que se chutar gol, vai ser gol. E a sensação que eu tenho também é que os jogadores na volta percebem essa insegurança dele. Teve um lance muito específico ontem do Cortez, que o jogador do Vasco, o atacante do Vasco, estava avançando praticamente sozinho, tinha uma malguinha marcando ele, mas não estava alcançando na corrida. O Cortez veio desesperado tentar tirar a bola. E acho que, se não me engano, estava 3x1 ainda o jogo. O Cortez veio desesperado tentar tirar a bola, sabe? A gente vê o esforço das águas, o esforço dos defensores, para que a bola não chegue ao Paulo Vítor. Claro que isso é praticamente uma lei, né? A gente tem que proteger a casinha e tudo mais, mas é nítido que os jogadores não têm mais confiança também no Paulo Vítor, sabe? Então, isso é muito prejudicial a ele. Eu acho que o Renato deveria pensar em, daqui a pouco, preservar ele, para que ele não se prejudique ainda mais, sabe? Pensando no bem do jogador mesmo. Então, para preservar ele mesmo, eu colocaria o Júlio César na reta final de Campeonato Brasileiro. Fora isso, o poder de reação do Grêmio foi espetacular, né? Tomou um gol, virou e ainda ampliou com o Luciano de pênalti, que eu acho que o Luciano está acabando aí uma vaguinha para jogar o Grenal daqui a pouco, né? Porque se era boa, se o Renato vier com o André... Aí estamos de sacanagem. Aí está de sacanagem com a nossa cara, né, querido? Porque eu acho que é muito difícil que ele vá usar o Tardelli como 9. Daqui a pouco, sem ter o Jean e sem ter o Luan, o Tardelli vira aí, né, como foi nos últimos jogos, uma opção para ser o cara que vai correr na frente da área ali e vai tentar armar o time, vai ser o armador. Então, acredito que o Luciano pode ter, sim, cavado uma vaguinha para o Grenal. Agora tudo é Grenal, gurizada. Agora é um campeonato à parte, né? Se a gente estava triste aí com jogos decisivos, chegou um Grenal mais do que decisivo para a gente, porque além de ser Grenal, que é um campeonato à parte, todo mundo sabe disso, é um Grenal que vale posições na tabela do Campeonato Brasileiro. Se o Grêmio ganhar do Inter, o Inter ainda tem um jogo hoje, né? Se o Grêmio ganhar, garante uma posição na frente do rival. Então, é muito importante esse Inter, ele vale muito e é importante que a casa esteja cheia para apoiar o nosso time. Eu vou estar lá, você também vai estar lá? Eu espero que sim, né? Eu espero que sim. Outra coisa que eu queria destacar do jogo de ontem é a seriedade com o que joga Everton Cebolinha. Cara, eu não canso de rasgar elogios a esse jogador pelo que joga. O Everton é absurdo jogando bola, absurdo. Mas eu queria destacar uma outra coisa da personalidade do Everton. Cara, ele é um jogador de extrema entrega. Ele foi pai essa semana, pai essa semana, tá? Poderia estar lá aproveitando os seus dias de licença, paternidade, mas não. Estava em campo ontem comprometido com o Grêmio, comprometido com a causa, fazendo gol, dando janelinha em adversário, destruindo a porra toda. E se mostra cada vez mais um grande profissional, né? Não só um craque, mas um profissional real, assim, sabe? Um cara que, tipo, tu pode contar com ele para o que der e vier. Esse é o Everton, cara. E o Everton tem nos dado cada vez mais orgulho dentro e fora de campo. Acho que é isso, gurizada. Hoje foi mais um bate-papo aqui mesmo. Queria agradecer todas as mensagens que recebi no último vídeo. Eu acho que teve mais de 60 mil acessos. A gente está chegando em quase 17 mil inscritos. Muitas mensagens de flamenguistas pedindo um quadro nacional. Eu recebi mensagem de São Paulino, baiano, atleticano. Recebi mensagens de muita gente de fora aqui do Rio Grande do Sul pedindo um quadro nacional. E isso me deixa muito feliz, cara. Muito feliz mesmo. E me faz pensar nessa possibilidade seriamente. Porque eu gostei muito das mensagens e da interação que vocês tiveram comigo a partir do último vídeo. E, cara, vou lançar um desafio aqui então. Estou pensando seriamente nessa possibilidade do quadro nacional e vou lançar um desafio aqui então. Se a gente chegar em 20 mil inscritos ainda esse ano... Enfim, se a gente chegar em 20 mil inscritos, a gente cria o quadro nacional aqui daqui a pouco com um giro da rodada, uma análise da rodada, enfim. E a gente vai pensar em algo bem legal para que consiga atender todo mundo. Sem deixar o Grêmio de lado, óbvio. O espaço do Grêmio vai ser sempre cativo aqui. Mas é sim de se pensar nessa possibilidade. Porque eu gostei muito. Gostei muito. Principalmente das mensagens muito carinhosas, inclusive, depois do último vídeo. Foi muito difícil aquela eliminação, mas de verdade, as mensagens foram muito carinhosas. Fiquei muito feliz. Aqueceu meu coraçãozinho. Tá dado o recado então e eu não esqueci da promessa que eu tinha feito, tá? Que se a gente chegasse em 15 mil inscritos, eu ia sortear uma camisa do Grêmio. Eu só tô esperando a poeira baixar, tá? Da eliminação, que foi muito dura. E logo, logo a gente vai fazer um sorteio lá no meu Instagram. Se tu não me segue no Instagram ainda, arroba kek, tá aqui embaixo. Segue lá, porque logo, logo vai ter sorteio de uma camisa oficial do Grêmito, tá? Segue lá então, não esquece disso. Ah, e eu vi muita gente pedindo também a canequinha do VideoCat. Eu vou fazer algumas pra sortear pra vocês. Alguns já têm prometido aí. E eu vou entregar pra vocês também. Beleza? Tô super comemorativa. Tô super comemorativa essa semana aí. Depois do tombo que tomei na semana passada. Mas tamo aí. Tamo querer distribuir brinde e tudo mais. Vamos lá, né? Vamos agora pro desafio dos 20 mil inscritos. E espero estar assim na semana que vem também, depois de ganhar um Grenal, né? Né, Grêmio? Não é, Grêmio? Chega de sofrer, né? Vamos ganhar um Grenalzinho aí, só pra levantar de novo a moral da galera. Por favor, Grêmito. Por favor. Por favor, Renato. Por favor, tá? Um beijo. Até quarta-feira que vem. A próxima é quarta-feira. Ou talvez na segunda, né? Porque o Grenal é domingo. Então talvez tenha vídeo na segunda. Vai ter vídeo do Grenal. Vai ter vlog do Grenal. Se Deus quiser, vai ser um grande clássico pro Grêmio. Pro Grêmio, né, querido? Um beijo pra vocês. Até a próxima semana. Um bom final de semana pra vocês. Se cuidem. Juízo. Não esquece de se inscrever no canal. Deixar o like no vídeo. E bom Grenal pra todo mundo. Espero ver vocês lá na arena. Tchau. 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 Tchau.